E aí funk da quebrada, virou traficante no youtube, viado Só trabalha com lança, lançamento, não tem jeito Eita vida louca Esse menorzinho que a gente cria bolado Que não veio no mundo da toa Maninha coroa Que me trouxe a esperança Pra me vencer nessa porra Que me trouxe a esperança Pra me vencer nessa porra Porque tô já na vivo Quem diria, olha só onde eu pude chegar Porque vi de uma gangoa É estilo passarinho que não aprendeu a voar Porque esse menor é joado Tá atrás da de la costa Clipe, perfume importado Seca e sai de hockey Mais um monumento raro Mais uma beca da Ocle De cavalo e do galo Que tá dando antes de rock Esse menor é joado Tá atrás da de la costa Clipe, perfume importado Seca e sai de hockey Mais um monumento raro Mais uma beca da Ocle Pra me vencer nessa porra Pra me vencer nessa porra Porque hoje é na vivo Quem diria, olha só onde eu pude chegar Porque vi de uma gangoa É estilo passarinho que não aprendeu a voar Porque esse menor é joado Tá atrás da de la costa Clipe, perfume importado Seca e sai de hockey Mais um monumento raro Mais uma beca da Ocle De cavalo e do galo Que tá dando antes de rock Esse menor é joado Tá atrás da de la costa Clipe, perfume importado Seca e sai de hockey Mais um monumento raro Mais uma beca da Ocle De cavalo e do galo Que tá dando antes de rock Que tá dando antes de rock E o que? Pro nenê Pro nenê